O meu nome é Antônio, eu moro entre rios do oeste, Paraná, já conheço a sala da elétrica mais ou menos já há uns 4 anos, sempre busquei informação lá. Bom, esse curso LEED, para mim, foi bastante excelente, tinha bastante dúvidas, como estou atuando na área elétrica faz pouco tempo, tinha bastante dúvidas, esse curso LEED veio a cadeia para mim estar executando o serviço, como executar de formas que, para mim, eu vou ganhar dinheiro e porque o cliente vai ficar satisfeito. É bom porque também toda vez que eu preciso, tem alguma dúvida, eu vou lá, procuro o que eu estou com dúvida no curso, é bom porque foi disponibilizado, gravado para nós, tem gravado no computador, se eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, assisto, olho, tenho os exemplos lá que o Everton colocou, que é bom, é show de bola esses eventos que ele faz, que eu tento não perder nenhum e quando eu perco, eu procuro sempre estar lá buscando para mim ver o que está de interessante, que tudo que ele passa é de interessante, esse curso LEED foi muito bom. É isso mesmo, continua assim, Everton, que você é um cara 100%, continua ensinando a gente, colocando as coisas boas para nós estar olhando e estar melhorando cada dia nosso dia a dia na elétrica para nós sermos um bom profissional.